Como qualificar os intervalos? Essa semana eu escrevi esse post sobre esse assunto, como qualificar os intervalos. E assim, nesse post, não sei se você percebeu, mas eu não falei tudo sobre qualificação de intervalos. A ideia é fazer uma introdução do assunto nesse post e criar outros posts referentes ao assunto. Então, eu vou criar post sobre intervalo justo, intervalo maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto. Então, aqui no site você vai poder acompanhar cada post deste quando eu elaborar. Então, aí você vai ver cada exemplo, eu também vou explicar em vídeo. Aqui eu estou fazendo apenas uma introdução sobre o assunto como qualificar os intervalos. Bom, os intervalos, eles podem ser medidos de duas maneiras. Numericamente, que a gente já conhece, eu até fiz um post aqui sobre classificação numérica, né? Você pode numerá-lo, o intervalo, ele pode ser de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, né? Então, é uma classificação numérica ou o intervalo pode ser qualificado. O que significa qualificar? Significa dizer se o intervalo, ele é justo, maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto. Então, é uma qualificação desse intervalo. Para você qualificar o intervalo, é importante você ter um conhecimento a respeito dos tons e semitons entre as notas, né? Tem que conhecer um pouco esse assunto. Também tem um vídeo aqui no site, que eu até indiquei nesse post, que fala sobre tons e semitons. Então, para você qualificar o intervalo, eu trouxe aqui o teclado, né? O teclado, ele é um instrumento importante, que nos dá uma boa referência aí sobre os tons e semitons. Então, aqui eu vou começar, eu vou pegar uma escala de dó a dó, né? Uma escala de dó maior, né? Então, nós temos aqui a nota dó. Opa! Deixa eu só colocar aqui a nota dó. Depois, entre o dó e o ré, repare aqui no teclado, né? A próxima nota é o ré. Mas tem aqui uma tecla preta, que pode abrigar o ré bemol ou o dó sustenido. Então, do dó para o ré, nós temos um tom, por causa dessa tecla preta aqui, né? Que é uma distância de tom. Então, do ré para o mi, que é a próxima nota, né? A nota mi, nós temos também uma tecla preta, que ela pode abrigar ou o ré sustenido ou o mi bemol. Então, essa distância entre o ré e o mi é de um tom também. E do mi para o fá, próxima nota, né? Nós temos aí uma distância de semitom. Repare que não tem nenhuma tecla preta aqui. Então, nós temos um semitom. E do fá para o sol, que é a próxima nota, nós temos a distância de um tom também. Repare que tem uma tecla preta, que pode abrigar o sustenido, né? O fá sustenido ou o sol bemol. Do sol para o lá, agora a próxima nota é o lá, nós temos essa tecla preta, que pode abrigar ou o lá bemol ou o sol sustenido. Então, também temos um tom de distância. Do lá para o si, também, ó, tem outra tecla preta aqui, né? A próxima nota é a nota si. Então, nós temos um tom de distância. Essa tecla preta, ela pode abrigar o si bemol ou o lá sustenido. Então, temos um tom do lá para o si. E, por fim, aqui, temos do si para o dó, né? A próxima nota é a nota dó. Nós temos um semitom. Então, se você for contar aqui, nós temos cinco tons e dois semitons. Vamos ver aqui. Do dó para o ré, tom. Ré para o mi, tom. Mi para o fá, semitom. Fá para o sol, tom. Sol para o lá, tom. Lá para o si, tom. E si para o dó, semitom. Então, nós temos cinco tons e dois semitons. Então, nesse caso, nesse intervalo aqui, nós temos uma oitava justa. Então, uma oitava justa, ela ocorre quando você encontra cinco tons e dois semitons entre uma nota e outra. Então, por exemplo, se você colocar aqui duas notas de intervalo, o dó e o dó. Então, repare. É um intervalo, é uma oitava, né? Porque, conforme eu mostrei agora, do dó para o dó, nós temos oito notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E, de uma para a outra, analisando aí os semitons, nós temos cinco tons e dois semitons. Por isso que é uma oitava justa. Então, aqui, quando eu falo oitava justa, eu estou qualificando esse intervalo. Então, eu estou chamando ele de justo. Então, eu vou criar outro post aí também explicando sobre intervalo justo. É aqui apenas somente para explicar um pouco sobre como nós qualificamos esses intervalos. Então, é isso que eu gostaria de passar, né? Esse post não acaba por aqui. Volte aqui no site. Eu vou criar aí, durante essa semana, outros posts aí também. E também vou criar vídeos para acompanhar os posts e facilitar aí a compreensão do assunto. Então, siga em frente. Faça as provas online aqui do site. Participe. Deus te abençoe. Tchau.